Olá amigos da Cutelaria Meneghete, tudo bem com vocês? Olhem que faca mais linda que a gente conseguiu executar aqui Gostaria de mostrar ela para vocês É uma faca Bowie, modelo estilo Bowie Eu acabei nomeando essa faca com o nome de Safira Por conta desse azul que tem no cabo Que acaba tendo uns brilhos também Essa faca foi feita em aço 5160 Ela tem comprimento total de 330mm E tem 198mm de lâmina Ela está com 45mm de largura Aqui nessa parte mais larga Aí depois ela tem essa pequena recurva E aqui vai ficando mais Um pouco menos largo no caso Possui um falso fio Com acabamento polido Como vocês estão vendo A espessura da lâmina É de 4,5mm Uma guarda dupla Característica das facas Bowie Essa guarda foi confeccionada em aço carbono 5160 5160 não, perdão Essa guarda foi confeccionada em aço 1020 Também recebeu acabamento polido E o cabo da faca Um detalhe à parte Um cabo extremamente lindo Um bloco de madeira híbrida Composta por Kumaru Que é essa parte É o Burr de Kumaru Essa parte mais clara E essa parte azulada É a resina aluminite Que é utilizada na confecção de cabos híbridos Com corante azul Esse cabo foi Fornecido pelo O Depetri Wood Blade Ele vende as suas madeiras Somente pelo Instagram Um cabo anatômico Ficou extremamente confortável Essa parte Que tem esse Rebaixo aqui Nesse alívio Encaixa perfeitamente Nessa parte mais gordinha da mão Então Fica muito bom Fica muito confortável Aguarda Porque o acabamento polido Fica gostoso No dedo aqui A pega Ficou muito boa Por ser Um cabo um pouco mais Inclinado Ficou uma pega gostosa Favorecendo também A parte de estocada A gente sabe que A boi é uma Uma faca de caça O falso fio Com certeza Ajuda Numa possível estocada O acabamento da lâmina É acetinado E como vocês estão vendo Tem um certo Nuance De duas Parece que é uma mancha Na lâmina Mas não é É decorrente do Do tratamento térmico Que foi uma Têmpora seletiva Então aí É a linha de Têmpora Ajuste Da guarda Uma faca Muito linda Fiquei contente Com o resultado Espero que vocês Tenham gostado Também Acabamento Muito bom O acetinado Quase que Perfeito E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham gostado Essa faca Infelizmente Não Não está disponível Foi uma Encomenda De um cliente Mas quem quiser Pode estar entrando Em contato E encomendando Eu infelizmente Não vou ter outra Madeira dessa Grande abraço A todos E até mais Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Tchau.